E é hora do Dr. Carlos Piven aqui comigo no Feminíssima. Vocês sabem que a gente reprisa muitas matérias do Dr. Carlos porque são matérias que sempre são interessantes e estão sempre atuais, não é, Dr. Carlos? Hoje a gente conseguiu um espacinho na agenda dele pra ele vir aqui. Dr. Carlos, quase um ano do meu mini lifting, não é? E eu acho que hoje a gente poderia falar sobre o ganho que eu tive com mini lifting e o que é o mini lifting, não é? Eu acho que a gente podia falar sobre isso. Exatamente, tá? Muito bom estar aqui contigo de novo. Ah, eu que bom. No rosto a gente tem, diferentemente de outras regiões do corpo, muitas opções. Muitas opções de tratamento. E cada vez surgem outras, tá? Então, principalmente na área, nos tratamentos não cirúrgicos tem muita novidade, muitos tratamentos novos. Mas também na área cirúrgica tem alguns aprimoramentos técnicos. E os mini liftings têm evoluído bastante também. Então, assim, pra quem não sabe, assim, o mini lifting é quando a gente vai tratar uma parte do rosto só. Então, a gente define. A gente pode tratar a elevação das sobrancelhas, da testa, repolicionamento de toda essa região mais alta. A gente pode fazer o mini lifting da parte central do rosto, que é o rosto de verdade. Eu acho que é a primeira coisa que incomoda a gente, não é? Em algumas mulheres, a primeira parte que incomoda é o pescoço. Em algumas, o que pesa mais é o rosto, a parte central do rosto, bochecha mesmo, tá? E a gente pode tratar o pescoço separadamente. Então, são esses mini liftings quando a gente trata uma parte específica do rosto. A gente divide o rosto em três, né? E no teu caso, a gente resolveu tratar a parte central, porque ela que estava pesada, tá? Que estava incomodando. Tu tinha um pouquinho de peso na bochecha, nessa parte de baixo, que a gente chama de bochecha de bulldog. Sim. E a maçã do rosto, essa região aqui, que normalmente ela é mais cheinha na juventude, ela vai descendo também. E aí forma aquele suco pesado aqui, assim, né? Que a gente chama de bigode chinês. Fica um bigode chinês muito fundo, muito marcado. Eu acho que isso me incomodava muito, porque como eu tenho, assim, as feições mais graúdas, até pela minha origem e tal, que eu sou de origem libanesa, isso me pesava mesmo. E tu não pode imaginar, assim, o ganho que eu tive com o mini lifting. Primeiro, porque eu fiz no consultório, que essa é um... Pra quem tem medo de fazer, é maravilhoso, não é? E a gente fica o tempo inteiro acompanhando e conversando. Exatamente. Então tu nem sente nada. É um procedimento pequeno, dá pra fazer no consultório. A pessoa tem que ser minimamente, assim, tranquila, controlada, assim, porque vai ter uma anestesiazinha no local. Mas a anestesia pega super bem. É, mas eu garanto pra você, eu sou uma pessoa ansiosa. Exatamente. Não, é tranquilo. Foi tranquilo. A gente só faz no consultório porque dá pra fazer. Claro. Então, assim... Rápido, né? Exatamente. Uma pessoa que tem algum probleminha de saúde mais sério, a gente não faz ali. Claro. A gente faz no hospital com anestesista. Mas, na maioria dos casos, dá pra fazer no consultório com anestesia local. E o procedimento da recuperação é muito tranquila, né? Pode falar bem. Muito tranquila. Muito tranquila. Porque foi, assim, ó, um mínimo inchaço. Que só eu, na verdade, que acabava percebendo. Porque as pessoas que não me conhecem, eu até gravei. Fiquei só um... Naquela semana eu fiz, eu acho que foi numa quinta-feira, numa sexta-feira. E como eu gravo nas terças, naquela semana eu não gravei. Porque daí eu não ia me sentir, assim... Sim. Confortável. Mas eu saí normalmente, não deixei de fazer nada. A maioria das pessoas, assim, volta às suas atividades muito rápido. É. Poucos dias. Poucos dias. E o que eu percebo, assim, ó, doutor Carlos, é que à medida que os meses passam, parece que vai se ajustando mais. Vai se ajustando, tá? Não é? E a característica principal do mini lifting, assim, como a gente trabalha só uma região do rosto, ele é um procedimento suave, tá? É retirado pouco o tecido. Claro. O reposicionamento das estruturas é suave. Então, assim, as pacientes, às vezes, ficam com medo de ficar muito puxada. Isso aí não tem como. Não, não. Não tem como. A gente fica com um aspecto super natural. Tira o peso. É pra deixar mais leve, só. Tanto que eu tenho, assim, ó, várias seguidoras que me perguntam, não é? Ah, e o que que tu fez? Tu fez preenchimento? Tu fez botox? Não, eu não fiz preenchimento. E o botox já faz bastante tempo que eu fiz. Eu senti também que eu consegui espaçar esse período do botox, porque eu tô me sentindo confortável. Então, assim, ó, gente, eu recomendo, porque se eu fiz, qualquer uma faz, não é, doutor? Principalmente quando a gente confia no profissional que está realizando o procedimento. Eu tenho uma confiança, assim, 100% no doutor Carlos. A gente já se conhece, eu acho que há uns 14 anos, não é, doutor? E eu acho que isso é fundamental. Doutor, super obrigada por hoje. Eu que agradeço. E eu agradeço todos os dias quando eu me olho no estelho. Ao mini lifting que eu fiz, porque isso, assim, me deu um up, assim, na minha obstinção. A gente, daqui a uns 10 anos faz outro. É isso aí. Semana que vem tem mais doutor Carlos pra vocês.